Em direção ao rio, cumprindo sua missão Da Galileia veio em minha direção Como posso eu, o mero pecado Batizar nas águas o meu Senhor Eu não sou o merecedor Com minhas mãos de mergulhar Se digo eu não sou E suas sandálias desatar E deixo assim acontecer Mesmo sem você entender São os planos do meu Pai Pra justiça se cumprir No começo é assim Foi o Pai que enviou O céu se abriu